Fala aí galera, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos, muito triste por aqui ainda né, com a perda do meu sogro, mas vamos que vamos né, hoje por aqui é o comentário enviado pelo Max Baier, se é Baier é bom, Z Ribeiro, tá bom, ele é de, aquele enviou de Mojimirim, mas ele é de Cuiabá, vamos ver que que, que ele enviou aqui pra nós aqui, eu sei que era um radinho pequeno, não sei se é um ou se é dois, que é pra colocar BIP, né, é, de retorno, blindagem, vamos ver que, qual que é os números do rádio que é que ele mandou aqui, placa de BIP é MP3, blindagem, placa, conector, elétrica de engate rápido, hum, rapaz, eu acho que não tem esse conector, mas vamos ver aqui, eu vi por cima aqui, né, pelo, pelo, esse conector também é o seguinte, qualquer alta elétrica, né, tem esse conectorzinho, eu acho que eu não botei aqui, esse conector, eu acho, não, é certeza que eu não tenho aqui, eu tô molhada, né, mas, eu não preciso fazer conta, não preciso fazer nada, então é meio complicado, né, nossa, que rádio novo, cara, zero, esse aqui tá zerinho, espero que esteja bom, aqui ó, o que ele pede aqui é, placa de BIP MP3, aumento de potência, blindagem, conector elétrico de engate rápido, né, é um comectorzinho lá de fogo de encaixe, entra, ele mandou o que que mais tem aqui? Ah, tá, ele colocou, né, um endereço pra mim mandar de volta, é, mesma coisa, só que esse aqui é aquário, hein, ixi, aquário eu acho que, peraí, tomara que não seja aquário não, se for aquário, aquário, é, aquário é bem diferente desse aqui, vamos ver o que a gente, arruma nesses rádios aqui, pra ver os rádios não tem que propôr, né, ela é aquário mesmo, de novo, vamos dar uma olhada, vamos ligar esses rádios, pra ver como é que tá a situação, pra ver o geral, aqui nós já entendemos a missão dos dois, tá, vamos soltar o conector, deixa ele ter enrolado com força aqui, e aí O que é isso? 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 Então, ou outras pessoas, né? Olha só! Olha só. Aqui embaixo, vai lá. NLee! Componente normal! Placa lisa, né? Não tem nada de circuito. Circuito somente aqui na placa de cima, que é o verde. Vamos para o aquário . Aqui ele já é uma placa verde, circuito em cima e aqui em baixo circuito também. você pode ver todas as trilhas né mas em si esse aqui é melhor zinho porque tem um que ele é um cabinho flat né vamos outros modelos mais novo ainda que esse que já é cabinho flat aquilo é mais ruim tá bom então vamos trabalhar nos radios fazer a blindagem zinha dele aqui aquele ali colocar aumentar a potência ver o a potência que a gente consegue tirar vamos lá já já negócio que esses bichinhos funcionando aí é bom vamos lá galera com cobrir 19 de x do max vamos fazer o teste agora o rádio tem recepção sem o ppt o reto passa a plantel aqui tem ninguém falando né bip enfim não quer o bip segura apertado desliga e liga o rádio ele começa sem bip tá vou colocar o primeiro bíblio não potência do rádio vamos lá agora conversou eu tenho ó na cana do dó a lei fazer um teste a bater é aqui no rabicho o conector tá conector zinho de engate rápido por aí rio preto buscar fazer um teste vamos escutar alguém o bíblio aqui tá cheirando beleza ok tubarão é um rádio pequeno aqui a gente está no bip nele aqui fizemos a as modificações nele aí ficou bacana tá me escutando bacana cana não é bíblio aí gente não tá me escutar tudo bem aí é show de bolo né ela para aquele bico que vale vai vários bíblio ó trocar aqui só para o senhor ver agora vai mais um mais longo depois vai o mp3 ó Doce, doce, como vai Pô, pô, não entra não É, vários bip aí, duzentos e poucos bip Dá até medo o câmbio de comprar isso aí E se perder com um monte de bip desse Tá joia, meu irmão? Deus abençoe aí, TKS Eu vou testar no motorradinho daqui a pouco, câmbio Não, negativo, irmão, trabalho em casa mesmo, né? Pego mais serviço aí da internet aí, do YouTube, tá bom? Aí, inclusive, tá fazendo uma gravação aqui Onde vossa senhoria está presente Tá joia? E vou lá pro canal do YouTube JTEC Assistência PX, ô capa Tá beleza, vou dar uma alana lá Tá bacana aí, fica na paz Bom serviço aí, até mais Ok, positivo, até mais Tchau, tchau Esse é o Cobra 19DX Vamos lá Radinho pronto Radinho tá muito novo, né? Não tem nem o que falar Radinho bonito, cara Tirar o PTT Aqui tá O fio dele, na hora que ele for lá tirar Agora é só puxar aqui, desemendar, né? E vamos passar pro Aquário RP200 aqui Né? Tá aí Mesmo serviço Tá, conectorzinho E bora que bora Vamos lá Vamos ligar o Cobrinho O Cobrinho não, caramba O O Aquário RP200 Fala isso aí, você vai procurar RP200 Esse aqui é o RP40 Da Aquário Lembrando que Uns modelos tem como colocar E tem outros que não, viu, turma Tem outros Até dá Mas eu não coloco Tá Se for aquela Com Cabinho flat Essas coisas Eu não coloco Porque toda a comunicação dele É um que a plaquinha vai mais ou menos daqui pra trás, sabe? Mídia Também tem uns aí Também que Vamos lá Mesma coisa Rádio Receita sem PTT Correto Coloquei o PTT Só mudar de canal aqui Que eu vou fazer um O mesmo teste que eu fiz lá Esse aqui ficou um pouquinho mais forte ainda Vamos lá Modulação Alô Ficou mais forte Ficou bem mais forte, né? Só que ainda prefiro o outro Vip Doce, doce como mel Meu Deus, amanhã não entra não É o bichão negro, hein, doido Vamos deixar esse aqui E vamos fazer um teste nele também Oi, de tarde Quem que tá por aí? Jota Alves aqui por onda verde Testando um aquarinho RP40 Câmbio Ô, cidadão Tem que agora só QRM, né? Então tá joia O GPS Deus abençoe Tchau, tchau Tchau, tchau E é isso aí E é isso aí, gente Ó, Zé Fini Serviço realizado com sucesso Vamos que vamos, né? Lembrando aí que eu ainda tô guardando luto, né? Mas É a família, né? Eu mesmo tô aqui acompanhando tudo A dor da família A dor da gente também A perca, né? Mas A gente tem que superar e aceitar, né? Não é o que a gente quer Mas Como diz a Bíblia, né? Nenhuma folha cai de uma árvore Se não for pela vontade do Pai Então é isso aí Valeu Tchau, tchau Um abraço Fui Tchau